Mas é o seguinte, ela tem a filha dela, é a mulher do Elrond e a mãe da Aruin, né? A Galadriel é vó da Aruin. Entendi. Entendeu? Então, assim, essa proximidade e esse amor, é porque os elfos, cara, eles têm amor, muito amor. O elfo, quando tem amor, é amor. E, cara, a gente vive numa sociedade que é muito assim, né? O homem não pode demonstrar amor por outro homem, no sentido de amizade, tipo, é difícil. Hoje em dia tá muito melhor. Vou indicar aqui uns parceiros pra vocês, começando pela SeguroBet, que é a nossa parceira de bet, né? Enfim, pra você que gosta de fazer uma graninha, ou melhor, fazer uma fezinha, né? Porque as apostas, a gente sabe como é que funciona. Se você não sabe ainda, então não usa o dinheiro que você vai precisar pra pagar uma conta pra aprender como é que funciona a bet. E é a bet mais segura do Brasil, então fica aqui no link na descrição. Aqui, é aqui que tá? É aqui o QR Code, tá bom? Pra vocês apontarem e brotarem lá. Agora, a Galadriel também, vamos falar da Galadriel aqui um pouquinho, porque a Galadriel também, ela se apaixonou muito fácil, pelo visto, né? Ela já se apaixonou, aparentemente, né? Pelo Sauron, sem saber que era o Sauron. É, na verdade, não é uma paixão, né? Não, ela tem... Os roteiristas deixam no ar, cara. Eu não acho que ela se apaixonou, eu acho que é uma... Chega mais um pouquinho pra gente. Desculpa. Eu não acho que é uma paixão, eu acho que é mais assim, é o Sauron fudendo com... Porque, tu viu o que ele fez com o Celebrimbo? Pode ser, mas eu vi. Ele fez com a cabeça, você viu o que ele fez com a... É quase que parecia que ele tava apaixonado por... Eu chamo de Merdalina, aquela elfinha que ajuda o Celebrimbo, porque o nome dela é... Pô, o chat vai lembrar alguma coisa... Merdoland, alguma coisa assim. O chat vai lembrar aí, vai pesquisar, vai lembrar a gente. Mas eu chamo ela de Merdalina. Cara, ele pegava o cabelinho dela, nossa, o cabelo é igual... Cara, cabelo da Galadriel significa algo estrondoso na Terra-média. Porque dizem que o Fëanor forjou as Silmarils, porque a Galadriel não quis dar o fio de cabelo pra ele de presente, e o brilho era tão bizarro que ele falou, foda-se, eu vou fazer uma parada agora mais foda ainda, e ele fez as Silmarils. Então, pra você entender o que era o cabelo da Galadriel, o que significa o cabelo da Galadriel. E aí ele chega no cabelo da mulher e fala, nossa, o cabelo... Aquela mulher, a Merdalina, já tá apaixonadíssima por ele também, entendeu? Mas é um apaixonado, é tipo assim, é um encantado, sabe? Quando você se encanta por alguém na tua vida, você fica meio encantado. É, mas você... Mas aí o que eu tô falando... Que é o que o Sauron faz, né, cara? Pode ser e pode não ser com a Galadriel. É o que ele faz. Vou te dar mais um. Não, não, não. Pode ser e pode não ser com a Galadriel. Mas a questão da Galadriel, que eu tô falando, é... Ela... O roteiro deixa no ar que ela tá meio que apaixonada pelo Sauron no primeiro... Ela tá cativada. Cativada, não tenho dúvida. É apaixonada. Ah, é diferente, cara. Não, passe pano. Sem locação. Não, não é passar pano. Não, não é passar pano. Mas escuta o que eu vou falar. Aí agora, a gente percebe um certo interesse pelo Ada. Ali. Não, não. Quando ela olha e o cara tá chorando, ela... Não, ela para, ela para. Você sabe o que ela repara quando ele tá chorando? É que porra é essa que um orc tem sentimento? É exatamente isso que é o que eu trago na análise da série. Ela vira e fala, meu irmão, caralho, o maluco tem sentimento. Ele tá apresando pelas vidas ali que foram mortas. É uma surpresa do tipo assim, caralho. Tipo, a gente acha que ele é... Que o orc é só mal e foda-se. Olha isso aí que bizarro. Que é justamente a análise do que a gente tava conversando. Não é apaixonite, não. E a parada do beijo do Elrond, eu também tenho defesa. Tá tranquilo. Então, mas aí... Ele tá distraindo pra passar o broche. É. Tipo, ela nem espera. Mas, ao mesmo tempo, dá pra perceber ali também uma... Você sabe que ele é casado com a filha dela, né? Não sabia. Pois é. Mas não agora, na época. Não, não. Não nessa época. Mas é o seguinte, ela tem a filha dela, é a mulher do Elrond e a mãe da Aruin, né? A Galadriel é vó da Aruin. Entendi. Entendeu? Então, assim, essa proximidade e esse amor... É porque os elfos, cara, eles têm amor. Muito amor. O elfo, quando tem amor, é amor. E, cara, a gente vive numa sociedade que é muito assim, né? O homem não pode demonstrar amor por outro homem no sentido de amizade. Tipo, é difícil. Hoje em dia tá muito melhor. Mas, tipo, eu beijo meus amigos. Tem isso, né? Eu beijo meus amigos. Eu cumprimento meus amigos com um beijo, sabe? Porra, dou beijo, abraço. Porra, irmão, te amo. Eu falo eu te amo pros meus amigos, homens, independente disso, sabe? Que fofo. Eu sou fofo, eu sou fofo, eu sou fofo. A gente vive isso. A gente vem de um universo mesmo machista que não pode fazer isso. Homem não chora, homem não sei o que. E, cara, divide aqui comigo. Não, fica tranquilo. O meu limite é maior. Não, mas é pra não ficar esquentado, porra. Ah, beleza. E aí, o que que acontece? Eu faço isso. E os elfos, eles têm isso. Quer ver? Uma coisa que eu acho linda, e ontem fica muito isso, fica explícito isso, a amizade do Durin com o Elrond. Quando eles chegam e se encontram, cara, que você vê que um começa a acanear o outro, e você vê, até a música, e você vê que um olha pro outro virando a cabecinha, assim, de fofo, tipo, bicho, eu te amo, eu tô com saudade de você, como é bom te ver. Faz tempo que não me vejo. Então, esse amor entre os elfos, que existem ali entre o Elrond e a Galadriel, não é um amor de, tipo, quero te comer, entendeu? Não é um amor, assim. É um amor de, tipo, assim, de realmente amor, cara. De, tipo, não tô vendo sexo, eu tô amando. Não é paixão, não é carnal, é amor, entendeu? Sim, mas a série mostra... Por exemplo, cara, tá nítido ali, pra mim, tá? Pra mim. É Elrond e Galadriel, tá? Que eu tô falando. Sim, sim, pra mim. Tá nítido ali que aquela cena do beijo foi um beijo mais prolongado, foi um beijo mais, mais ali, foi um beijo importante. Tu viu que ali que ele passa o broche, né? Mas, porra, também eu não sou tão idiota assim. Mas, assim, foi um beijinho, assim, foi um beijinho mais prolongado. Teve um zoomzinho na carinha deles pra mostrar que ali tem um sentimento de verdade. Pode ser esse sentimento? Pode. Argentinos comemoravam gols se beijando na boca, por exemplo, né? Enfim. Mas, também, a série, ela deixa isso no ar. Tipo, deixa no ar ali que existe o interesse... Sim, e aí talvez seja pra gerar essa polêmica aqui, ó. Pode ser, pode ser. Mas eu não acho isso ruim. Não, não acho ruim. Eu só tô dizendo, num contexto geral, a Galadriel mudou da primeira temporada pra segunda. Muito. E aí eu ia te perguntar, por que você acha que essa mudança aconteceu? É por conta de crítica ou é porque tava previsto? Ou é porque é o arco da Galadriel? É o arco dela. Ela se fudeu a primeira temporada inteira porque ela estava nesse momento rebelde. Ela é descrito extremamente com essa palavra. Tolkien fala que ela era rebelde e vingativa, tá? Que ela queria se vingar e frustrar todos os planos de Fennel, por exemplo. Porque essa era a missão dela. Ela era vingativa nesse sentido. E ela era rebelde. Ele descreve ela como rebelde. E aí, cara, isso tá no Contos Inacabados, o capítulo de Galadriel e Celebrimbor pode ler lá. E... E Celebrimbor pode ler lá, quem quiser também. E ele descreve exatamente com essas palavras, tá? E aí, cara, o que que acontece? Ela foi rebelde. Ela mostrou essa Galadriel de uma primeira era que ela foi. A série precisa compactar, não tem tempo. Então, cara, mostra essa Galadriel. Galadriel se fode pra caralho e foi enganada pelo Sauron, não sei o que, bicho. Tenho que aprender com os meus erros. Ela era sábia, mesmo sendo rebelde, porque ela era a única que falava Sauron tá aqui, Sauron tá aqui, todo mundo não tá, não tá, não tá. E ela era a única que martelava, que sabia das coisas, que não sei o que. E nessa temporada, ela mostra a sabedoria toda dela com menos rebeldia. Por quê? Porque ela tá crescendo, ela tá virando a Galadriel, que a gente vai ver na Terceira Era. Quanto menos rebelde vai ser, mais sábia ela vai ser, entendeu? E é isso, é um arco, é um arco, cara. O que eu acho que a série escutou, de fato, as críticas e deu atenção, foi essa questão do roteiro e direção, entendeu? E eu acho, inclusive, que mudou agora pra terceira temporada, vai mudar mais. Já veio até gente nova aí, que fez o The Last of Us, que tá fazendo outras séries aí. Eu não sei o nome dos caras, não vou falar aqui pra não falar merda. Mas depois eu trago a informação correta. Mirdânia, Bruno Coelho. Mirdânia, Mirdânia, exatamente, eu chamo de Merdolina, Merdolina. Eu sempre esqueço, cara, dela e da filha do Elendil também, da maldita, que eu tenho raiva dela. Mas é bom, tá vendo? Porque é uma personagem que eu achava fraca, sempre tive raivinha, mas ela se transformou agora numa raiva maneira, numa raiva de, cara, garoto idiota, cara, que ódio, que você quer. Tá vendo o que tá acontecendo, né? Isso é bom, isso é bom, isso é legal, cara. Sim, não, cara, eu tô gostando da série, de verdade, tô gostando da série. E eu vou falar isso pros caras aqui, né, quando eles vierem, os Heróis e Mais, ou qualquer um que faça conteúdo desse tipo, que eu acho que, assim, também a gente não pode achar que é tudo ruim, e aí, tipo, torcer contra. Eu acho que a galera, às vezes, torce contra. Eu não vejo tanto eles, não, assim, vejo um pouco, mas vejo mais, por exemplo, o Linhagem Geek comemorando quando a Disney se fode muito. Pô, cara, se a Disney fechar, meu irmão, quem vai fazer os... Eu acho, tá? É a minha opinião, assim, pô, se a Disney fechar, quem é que vai fazer os filmes dos Heróis? Cara, os caras inventaram entretenimento, cara. Os caras inventaram entretenimento. Acho que sim, eu acho que não tem problema você criticar e torcer pra que as coisas sejam melhores. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é uma tarefa de todo fã de verdade criticar e pedir que algo melhor seja feito. E traga argumentos, porque uma crítica sem argumento é vazia, cara, é nada. Isso eu acho. Agora, comemorar fracassos e problemas e, puta, quebrou e vai fechar e torcer e parecer, pelo menos, estar torcendo. Não faz sentido. Eu acho que não faz sentido, cara. Nenhum. Porque, pô, cara, eu, por exemplo, quando eu vou pra São Paulo, eu faço no estúdio do Peter, o Barbacast, e tinha os moleques do The Nerds Podcast, que são meus parceiros, principalmente o Celari, que é mais chegado e tal. E eu falo assim, por exemplo, eu tô usando a camisa do Love and Thunder aqui, né? Aí eu falo, cara, a galera detesta Love and Thunder. Eu gostei. Eu gosto de tudo que sai de herói. Porque também tem o afeto, né? É, significa tudo bom? Não. Mas eu sou de uma época, eu tenho 41, eu sou de uma época que eu li os quadrinhos e eu falava, puta, eu queria tanto que isso aqui foi dar esse filme e nunca vai acontecer. Eu queria ver essa parada, eu queria ver isso aqui. Nunca vai, imagina, como é que vai fazer o Wolverine com aquela porra, aquela garra, nunca vai acontecer. Então, toda vez que eu vejo, eu fico feliz. Pô, é isso, cara, é aprender a curtir a parada e entender que não vai ganhar a Copa do Mundo. Por exemplo, uma coisa que eu não vi foi a, como o Peter gosta de falar Madame Paramédica, que é a Madame Téia. Ah, sim. Eu não vi esse filme ainda. Dizem que é muito ruim, mas eu não vi. Mas eu vi filmes que são considerados muito ruins e gostei, cara. Eu gosto. Porque você tem o afeto também, a questão afetiva, cara. Você vai ver com o teu filho. Exato. Você vai ver com, pô, sabe? Exato. Então, a mesma situação do Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, enfim, tudo isso. Eu gosto que seja retratado. A gente ficou muito tempo sem nada, sabe? E tô que tem coisa muito grande. E chega uma que acerta, entendeu? Você não vai ganhar a toda a Copa do Mundo. Ah, não tem como dizer que não. Não, e assim, você vai ganhar uma Copa... Você não vai ganhar todas as Copas do Mundo, o Feito, eu falei. Mas vai chegar uma Copa do Mundo que você vai ganhar de novo, entendeu? Agora, se não sair... Pra quem quiser virar membro do canal, quem for Flamengo, a gente tem o link aqui de seja membro e tá rolando uma promoção. Quem virar membro vai concorrer a uma camisa do Flamengo. A camisa custa R$500, aquela camisa que tá ali. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte. Se vocês virarem membro do canal, além de vocês me ajudarem, se vocês não quiserem a camisa do Flamengo, não tem problema. Mas a gente programa um Pix e faz também, sabe? Ou então dá outro prêmio, ou uma espada, quem sabe? Então, seja membro aí e participe das nossas promoções. O Peter Jordan ensina vocês a ganhar dinheiro com o YouTube. Não há milagre, tem que trabalhar. Mas ele ensina um atalho legal pra você poder, enfim, fazer tudo certinho e não errar tanto quanto eu, por exemplo, errei no início do YouTube. O Peter é um cara que tem, é o dono do canal Ei Nerd, o Peter Jordan, e tem vários outros canais, inclusive o canal Nerd de Negócio, que ajuda a rapaziada a fazer dinheiro na internet. Então, vocês têm uma semana pra ver o curso. Se vocês não gostarem, vocês podem pedir o dinheiro de volta. Mas é muito bom. A gente, quando fez, saiu de R$40 mil, hoje R$255 mil inscritos. Eu acho que vale a pena. E o último é o livro Silmarillion no Mercado Livre. Cada link dos livros, eles têm uma quantidade limitada lá. Então, esse link que tá aqui embaixo tem seis livros. E se acabar, é só você clicar nesse link e procurar Silmarillion ou qualquer outro produto através desse link. E aí, uma parte do dinheiro que vocês usam lá vai pra gente sem ter nenhum acréscimo pra vocês. Então, eu recomendo, vale a pena. Melhores entregas e tudo mais.